E olha só essa informação que acabou de chegar para a nossa produção. Mais um acidente grave foi registrado no final da tarde de hoje, no quilômetro 87, no município de Francisco Santos. O acidente envolveu um caminhão baú e um carro modelo Fiat Uno, e deixou pelo menos uma pessoa morta. O corpo do homem, que ainda não foi identificado, ficou preso às ferragens. Os populares que moram nas proximidades já acionaram a polícia para a adoção dos procedimentos cabíveis. Esse é o segundo acidente grave que ocorre no mesmo dia aqui na região de Picos, na região de Picos, nas proximidades de Picos, no mesmo dia, e infelizmente os dois acidentes com vítimas fatais.